Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a irmã Socorraquete Boli Presente e vim fazer esta abertura de caixa da Natura, tá bom? Chegou e graças a Deus as vendas por aqui bem melhorado, graças a Deus. Quero saber de vocês aí como é que está aí a venda de vocês, como é que vocês estão, que graças a Deus estamos bem, né? Estamos aqui na luta, fazendo as sextas, acreditando, né? Para o dia dos pais, que vai dar tudo certo, né? E que nós iremos ter venda, né? Se Deus quiser. Gente, quero dizer para vocês que eu tenho recebido muito pedido da Eudora, né? Tenho feito muito pedido pequenos, né? De Eudora, de Boticário, porque como vocês sabem, na Eudora ultimamente tem faltado assim, pelo menos eu comecei agora, né? Há pouco tempo, mas tem faltado bastante coisa, por isso que eu não trago aqui a abertura de Eudora, Boticário, porque sempre eu pego pouca coisa, né? E não adianta trazer aqui, né? Para o canal, videozinho pequeno de poucas coisas, tá bom? Então, bora lá? Comprei dois hidratantes desse aqui, como vocês sabem, né? Que está na promoção, uma promoção boa. Peguei dois de maracujá, certo? E peguei um de ucuba. Esses dois de maracujá, gente, eu peguei para formar kit com o perfume, certo? Porque eu já tenho o perfume aqui, né? Aí eu peguei para formar kit, certo? Com estratégia, né? Com estratégia, né? Que a gente tem que ter. Aí comprei dois protetor solar, desse aqui. Peguei dois refil de hidratante de ameixa e flor de baunilha. Foram dois desses aqui, na promoção, né? E peguei três de tâmara e canela. Deixa eu ver. Cereja e avelã. Cereja e avelã. Aqui, três. Certo? E três do tâmara e canela. Três. Aproveitei também essa promoção. E um só de nosso pecão, tá bom? Então, peguei mais do que vende mais, né? Peguei duas colônias trisca tradicional, que eu já estava sem. Peguei três homens tradicional, que era o que a gente podia pegar, né? Peguei três. E graças a Deus que chegou antes de ir nos pares, né? Pode formar o kitzinho. E peguei essa essencial estilo, certo? E peguei o lançamento do Ilia Plena, certo? E nós iremos abrir aqui, porque como eu tenho falado aqui no canal de vocês, aqui no canal, que depois, né, que eu tenho feito várias colônias, né, que eu tenho abrido aqui pra teste, as vendas, né, tem aumentado, graças a Deus. E uma também, gente, que eu tô vendendo bastante, para a glória de Deus, é o Avon. O Avon, nunca pensei em comprar tanto Avon como estou comprando, sabe? Porque está tendo uma saída muito grande de Avon. Olha, gente, que coisa mais linda, né? Ó, é o Vrido, do Ilia Plena, certo? Iremos fazer aqui o teste, pra gente sentir ela, né? Ela veio aqui, a minha veio, uma coisinha branca aqui, eu acho que é a tinta, mas não tem problema. Sempre eu vou deixar essa daqui mesmo, pra provador, né, pras pessoas sentirem, certo? Aqui veio a sacolinha, a revista, né, da Campanha 14, que por sinal está maravilhosa nessas promoções aqui, tá bom? Veio esses fragonetezinhos aqui, de hidratante, e esse aqui da Ilia Plena, certo? Essa foi a minha abertura de caixa. E quero falar aqui, pra vocês também, né, desse novo lançamento, desse batom aqui da Eudora, né? O Glam, né, da Eudora, o Microprastia, né? Ele é um batom muito bom, mas de começo, né, ele não é fácil de passar, de deslizar nos lábios, mas ele é bom, ele tem uma durabilidade boa, eu não vou dizer que ele não sai, ele sai, né? Ele mancha os dentes, ele mancha o copo, só que não é aquela coisa pra ficar aquela coisa manchada, né? Mas ele mancha um pouco, viu? A durabilidade dele é muito boa, né? A qualidade também, certo? E quero falar aqui pra vocês desse produtinho aqui, do Avon, se você ainda não comprou, se você ainda não mostrou para o teu cliente, então fala dele pro teu cliente, tá bom? Que esse produto aqui, gente, ele é maravilhoso. Não tenham medo de falar pro seu cliente desse produto aqui, tá bom? Outra coisa que eu quero fazer aqui, eu quero mostrar pra vocês, só essa cesta aqui, ó, ela já tá até aí no vídeo, foi o último vídeo que eu fiz, mas eu vou mostrar aqui ela com o que eu coloquei, ó. Eu coloquei com a caixa de sabonete do Homem Tato, e coloquei esse Del Pafam Reconecta. Olha como deu certinho a combinação, certo? Esse é o vídeo de hoje que eu trago aqui pro canal, pra vocês, tá bom? Fiquem aí na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe as nossas vendas, né? E que dê tudo certo em nome de Jesus para todos nós. Mas, irei pegar umas coisas no bote caro, porque aqui nós temos a distribuidora, né? E não vou trazer aqui pro canal, tá bom? Porque é pouca coisa, é como eu falei, sempre que eu faço, compro pouco, sempre bote caro, né? Às vezes é que eu trago aqui, porque dá certo quando chega a caixa da Eudora e dá certo abrir tudo junto, tá bom? Mas o que eu irei pegar é pouca coisa. Talvez eu não traga. Quem sabe, se eu não posso fazer um vídeo lá, né? Pra que vocês possam conhecer lá a distribuidora daqui, tá bom? Que Deus abençoe e a paz do Senhor pra todos.